Hoje a gente vai conhecer a Vila de Gamboa. Nossa, passando entre as frestas. Já tomaram um banho de argila aqui, ó. Bem parecido com os preços lá de Morro de São Paulo. Como vocês podem ver, ela tem apenas uma torre. Isso, ó. Uma armadinha aqui, ó. Vou experimentar um loucofato. E é uma armadilha pra pegar peixe. Ela forma... Ai, vocês não queriam o perrengue? Bom dia, meus amores. Mais um dia de aventura aqui, ó. Em Morro de São Paulo, Bahia. E hoje a gente vai conhecer a Vila de Gamboa. Que é um vilarejo que tem aqui do lado de Morro de São Paulo. E a gente vai pegar essa rua da fonte. Tô aqui, ó. Na praça principal de Morro de São Paulo. E pra conhecer a Gamboa, você pode ir pelo cais. Seguindo pela orla. E você tem que tomar cuidado que a maré tem que tá baixa. Eu tô correndo porque a maré já tá subindo. Ou você pode passar por um outro caminho que tem aqui. Que eu vou compartilhar com vocês. Que o pessoal fala que é o caminho mais bonito que tem aqui em Morro de São Paulo. Acompanha aí pra vocês conferirem. Não tem muito mistério, não. Assim que você chega aqui na fonte, é só a gente pegar a primeira direita. Tensa encontrar uma plaquinha dessa no meio do caminho, hein? Mas vambora, vamos seguir caminho aqui. Nossa! A vista aqui ao longo da trilha é linda. Eu tô preocupado porque você já não consegue quase ver faixa de areia. A água tá baixinha ainda, mas eu tenho que correr pra conseguir atravessar. Nossa, ainda bem. Ainda tem um pouco de faixa de areia, parece. Nossa, tá na conta. Nossa, eu tô muito preocupado. Porque parece que a maré já tá alta já pra atravessar. Eu vou continuar andando até lá na ponta pra checar. Mas tô bem apreensivo. A água já tá vindo quase aqui, ó. No final da encosta, desse início. Será que eu vou conseguir atravessar? Olha que legal, ó. Tem uma passarelinha aqui. Mas o lugar tá bonito, tá? A água tá clarinha, tá azul. Um azul turquesa. Vale a pena caminhar de si programe pra vir na maré baixa. E Gamboja é logo ali naquela faixa de areia, naquela praia que a gente consegue ver aqui no horizonte. E esse pedaço aqui da praia é lindo. É cheio de pedras. Deixa toda uma paisagem mais exótica. Olha aqui atrás de mim o tamanho dessa pedra. E tem uns barquinhos aqui também. Os pescadores. Olha essa coisa mais linda. A água azul turquesa. Tem uns cercadinhos aqui também. Parece que é de criação de peixe ou caranguejo. Nossa, olha esse pedaço aqui como que a maré já tá batendo aqui em cima no final da orla. Nossa, será que vai dar, gente? Caramba, tô preso aqui. Vou ver se eu soube essas pedras aqui e passar por cima delas. Porque... Nossa. Parece que esse pedaço aqui do caminho eu vou ter que fazer tudo pelas pedras aqui escalando. Porque a maré tá alta. E ali na beirada aqui não dá pra passar. Porque a água tá muito mexida, tá escura. Você não sabe, às vezes, pô, pesar em algum animal, alguma coisa. Nesse pedaço que eu cheguei é onde o pessoal vem pra passar argila no corpo. Uma família toda ali, ó, tomando banho de argila. Vocês sabem o que eu vou fazer? Já tô pertinho aqui, ó. O gambô é logo ali. E pelo que eu tô vendo aqui, o caminho tá tranquilo. Agora eu vou dar uma relaxada de fato. E vou me juntar a eles pra tomar um banho de argila. Gente, olha que incrível essa argila aqui no chão. É muita, é muita. Você pode mergulhar aqui, ó. Você faz um tratamento de beleza completo. Ó, enfiar na mão aqui no buraco pra pegar a argila. Tá, chiquíssima. Nossa, e olha só. A quantidade é cremosinha, bem pura. E tem uma menina ali que ela tá passando o corpo dela e ela trabalha com estética. Ela me explicou que isso aqui é excelente pra foliculite. Ela disse que ela compra isso. Ó, as meninas já tomaram um banho de argila aqui, ó. E elas têm um Instagram. E as elas pediram pra acompanhar. Qual que é? Arroba isso, sanderlade. Passei argila no corpo todo, ó. Tudo rosinha já agora, ó. Aí eu vou esperar agora cinco minutinhos e entrar aqui no mar pra tirar essa argila. E um ponto importante, pessoal, é bom tomar bastante cuidado porque aqui nessa parte costuma ter desmoronamento. Então não fica dando bobeira, querendo subir, enfiando lá pra cima, não. Quando for pegar a argila, pega nos buracos que tem aqui embaixo, nessa parte inicial, ó. Onde é esse casal que tá retirando e toma cuidado. Prontinho, ó. Aguardei uns minutinhos, a argila já secou. Vou entrar no mar pra tirar e a gente seguir o nosso caminho. Tô novo, ó. A pele como ficou. Agora vamos seguir aqui, ó. O caminho pra terminar de chegar lá em Gamboa. Missão concluída, ó. Cheguei aqui em Gamboa. Agora vamos explorar um pouquinho aqui desse canto. Vê se eu vou até ali no centro do vilarejo pra conhecer. E olha que legal. Até aqui, ó. Já no início aqui da praia de Gamboa também tem umas poças ali. Uns buracos onde o pessoal também tira argila e fica passando o corpo. Então às vezes não precisa nem ficar parado lá no meio do caminho, não. Já vem direto pra cá pra conseguir atravessar. Não ser surpreendido pela maré. E aí você relaxa aqui, ó. Tomando um banho de argila. Depois tomando um banho nesse mais lindo. Depois de andar alguns metros aqui na praia de Gamboa, eu encontrei um ponto aqui de onde saiu os taxiboltos pra Morro de São Paulo ou que vem de Morro de São Paulo até aqui pra Gamboa. Eu perguntei e sai a 10 reais a corrida de lancha. São umas lanchas pequenininhas aqui, ó. Rápido. 10 reais e a lotação mínima de 6 pessoas. Então se você chegar aqui e às vezes não tiver 6 pessoas, você tem que aguardar um pouquinho. Vamos explorar agora as belezas naturais de Gamboa. Nossa, que graça. Daqui agora eu já consigo ver a vilazinha de Gamboa. Nossa, lindo. Um monte de casinha aqui na beira da praia. Vamos caminhar até lá no final pra explorar cada cantinho. E eu fiquei curioso pra ter uma ideia dos preços desses quiosques aqui na Praia de Gamboa pra comparar lá com o Morro de São Paulo. Vamos dar uma olhada no cardápio ali pra conferir. E aí, o que vocês acharam dos valores? Eu achei bem parecido com os preços lá de Morro de São Paulo. Mas eu vou caminhar agora lá pra Vila de Gamboa e eu quero ver o que eu encontro por lá. Se você acha alguma coisa mais em conta. E na medida que a gente vai caminhando aqui em direção à outra extremidade aqui da orla, você vai observando as casas dos moradores aqui de Gamboa. E você vê que é uma pegada bem mais simples do que o Morro de São Paulo. Eu tô caminhando aqui esse tempo todo aqui pela orla e vi que tem uma passarela de madeira ali, ó, por dentro. E olha que lindo esse pedaço aqui, ó. A passarela começa logo ali. Por isso que eu só vi ela agora. E vai aqui, ó, beirando toda a orla. Vamos seguir por ela até lá o final. E assim como lá em Morro de São Paulo também tem aquela academia na beira da praia, aqui em Gamboa também, ó. Eles têm uma academiazinha aqui, ó, em frente pra praia. E na medida que você avança em direção ao centro de Gamboa, você vai vendo a simplicidade desse lugar. Você passa a encontrar bem menos turistas e ver mais as pessoas nativas que vivem aqui. E no caminho tem encontrado muita casa de temporada, pousada. Então, às vezes, você quer fugir um pouco daquele movimento do centro turístico do Morro de São Paulo em busca de paz, sossego. Às vezes é uma boa pegar e passar uma temporadazinha aqui. E olha que legal, tem até um camping aqui, ó. Vou deixar o contato aí pra vocês, caso vocês tenham interesse. Um camping indo de frente pra esse mar lindo aqui. É fácil, né? E olha só, já cheguei aqui na área central e aqui tem um terminal hidroviário de Gamboa. Legal. E olha que lindo. Tem uma igrejinha aqui, ó, nessa área central. Vamos chegar ali perto ali pra ver ela. E esse é o centro de Gamboa. Olha só que incrível. Ele tá vazio porque hoje é domingo, né? Então a galera tá descansando, tá na praia aproveitando. Mas durante a semana, acredito que aqui tem um movimentozinho. Vamos dar um confere aqui, chegar pertinho dessa igreja aqui. Como vocês podem ver, ela tem apenas uma torre. E isso eu aprendi aqui ao longo dessa viagem, que quando as igrejas não tinham duas torres, a obra era dada como acabada e elas tinham que pagar imposto pra coroa portuguesa. Então a maioria das igrejas que você encontra aqui no sul da Bahia, elas têm apenas uma torre. Porque aí não dava como acabar da obra e a igreja não precisava pagar imposto lá pra Portugal. E olha que legal. Logo aqui do lado da igreja, tem um restaurante com comida quilo a 60 reais. Achei um preço bem razoável, porque é um preço que eu pagava na minha cidade. Então eu vou continuar aqui pela orla, porque eu quero ir apreciando a vista. Ai, tá melhorando. Passei esse outro restaurante aqui, próximo ao Terminal Hidroviário, e os preços já começam a cair bem. Prato feito a partir de 30 reais. Bem melhor do que os preços iniciais lá na ola. Aqui é a galera que vive aqui mesmo, né? O Morro de São Paulo é a galera que tá só de passagem, o pessoal turista. Agora, aqui é a galera que vive mesmo, nesse paraíso lindo, incrível. E eu avancei bem, tá? Tô praticamente aqui já na extremidade da Praia de Gamboa. E olha onde que tá as falésias, onde eu tomei o banho de argila. Andei bem, tá? Mas foi bem tranquilo, você vai andando, conhecendo os lugares, você nem vê o tempo passar, muito menos a distância. E nesse finalzinho que eu cheguei aqui, eu vi ali um gac-dente quentinha. Quentinha, costuma ter um preço de palma ali, conferir. E vão entrar aqui pra poder conhecer, verificar se quentinha está rolando. Eu saí entrando, não encontrei ninguém lá dentro da casa. Aí eu voltei, fui pedir informação ali nas mesinhas, aí a dona tava ali tomando o cerveja. Aí ela explicou, ela vende a marmitinha aqui, e é entre 20 e 25 reais. 20 reais é frango, bife de fígado, até bife de boi também, você falou calabresa, esses tradicionais. E tem o mocofato, que custa 25 reais, que é um prato tradicional daqui, bem típico. Que é basicamente mocotó, e o fato é referente aos miúdos do boi. Então é um prato bem pesado, que você come agora, e isso se sustenta o resto do dia. A galera, dia de domingo, eles gostam de comer esse prato, porque é bem pesado, é bem calórico, aí eles almoçam, come isso de manhã cedo, isso mesmo, de manhã cedo. E começa a tampar na cerveja, na cachaça, e isso segura eles o resto do dia. Enquanto ela prepara o prato, eu vou caminhar aqui, só por esse finalzinho aqui da aula, pra poder mostrar pra vocês, que lindo, que aí aqui você já volta a ficar num campo deserto, sem casa, é só manguezal e o mar. Eu procurei saber o que era essa estrutura, e é uma armadilha pra pegar peixe. Ela forma tipo um labirinto, onde os peixes entram, e eles vão seguindo aqui, eles batem na grade, e aí eles são direcionados pra uma parte onde eles entram, e não conseguem mais sair. aí no final do dia, os pescadores vão lá, e retiram os peixes. Turma, não usa aqui essa área, geralmente pra banho, porque aqui tem muita, muitas dessas armadilhas, esse pedaço todo aqui, ele tá todo cheio, dessas armadilhas aqui pra pegar peixe. É uma área mais utilizada pelos nativos aqui, ou pelos pescadores. Amei esse cantinho aqui, pra você pegar e sair pra explorar, essas belezas naturais. É um lugar que às vezes você não utiliza pro banho, mas acho que super vale a pena vir pra conhecer, porque é muito bonito. Agora eu vou voltar para experimentar o mocofato. Vamos ver se é bom. Aí turma, eu cheguei aqui, a mesa já tá arrumadinha aqui, vou experimentar o mocofato. Já que a galera geralmente come o mocofato pra tomar um depois, já pedi aqui a cervejinha pra acompanhar. Vamos experimentar agora pra ver se é bom. Hum, gostoso. Muito gostoso. Me surpreendeu. Aqui tem carne também, né? Carne de panela, tem uns miúdos aqui. Me lembra um pouco dobradinha, com carne de panela, meio que mistura assim, mas é bem gostoso. Mocotó, uma textura, mas bem temperadinha, assim, tipo um purêzinho. Muito bom, muito bom, Super indico, parece tipo um purêzinho de batata. Nossa, terminei de comer a comida, devo ter ficado uma hora ali, parado, refletindo, que pisou, nossa, uma lomba, mas muito gostoso, tá? Valeu a experiência pra conhecer o mocofato. Agora eu vou voltar, só que ao invés de eu voltar pela orla, eu vou voltar por dentro aqui pra conhecer um pouco do centrinho aqui de Gamboa. E a vibe aqui por dentro é muito legal, que aí você vê os moradores daqui, tudo sentado na porta de casa, fazendo churrasco, ouvindo pisadinha, comendo, e não é muito legal essa parte, que você vê que tem nada de turístico, a galera que vive aqui mesmo, curtindo, aproveitando o domingo. E aqui na parte do meio aqui do centrinho tem esse centro de emergência. É bom saber, eu sempre comento nos vídeos, é sempre bom descobrir onde fica esses pontos de atendimento caso você precise. Cheguei aqui novamente em frente à igreja aqui da área central de Gamboa e aqui, se você seguir reto, não tem que sair dali não, eu vou terminando ali e aí tem uma passagem aqui por trás, por dentro da área urbana, só que aí não vou passar por lá, vou retornar aqui pela Ola para voltar para Amor de São Paulo. Aí, vocês não queriam o perrengue? Estou voltando, a maré está alta demais, não quis pegar o barco, olha só, estou tendo que andar pela água, pelo mar, não dá para caminhar por ali, aquela faixa de areia sumiu, o mar subiu, só que vai demorar para baixar, vai baixar mais, opa, vai baixar mais à noite, então estou indo devagarinho aqui, pisando, tateando aqui para ver onde quer pedra, onde quer areia, até chegar lá em Monte São Paulo. Nossa, e a água está batendo na cintura, aí tem uns matinhos que batem no peito, tão nervoso, tá doido para chegar lá do outro lado. E foi isso, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer Gamboa, se tiver a oportunidade, venham conhecer e como o Mocofato. E é isso, meus amores, um forte abraço e um grande beijo. Mocofato.